O Cine Teatro Guarani recebe a partir de amanhã até sexta-feira 47 produções de vários estados do Brasil no segundo Festival de Cinema de Triunfo. Nos próximos seis dias, o foco do universo audiovisual se volta para o sertão do Pajeú. A cidade mais alta do território pernambucano, esta sertaneja presenteada pela abundância das águas e uma temperatura que pode chegar nesta época a menos de 15 graus, exibe orgulhosa a produção dos seus filhos e também os trabalhos realizados por equipes do Recife, Tapetim, Pesqueira, Garanhuns, do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará, Minas Gerais, é filme de todo jeito, para todo gosto e o melhor, para muita gente. Quem conversa com a gente hoje aqui no estúdio sobre o segundo Festival de Cinema de Triunfo é Carla Francine, coordenadora de cinema e vídeo da Fundarp e organizadora do evento. Olá, Carla, bem-vindo ao Plano Aberto mais uma vez. É um prazer tê-la aqui conosco e principalmente para falar do segundo Festival de Cinema de Triunfo, que já é um evento consolidado, né? Já está na segunda edição. Queria que você explicasse um pouquinho qual a diferença da primeira edição ou o que é que vem mais forte agora? Foram quase 150 inscritos. O que é que aumenta em relação ao primeiro festival? Nesse festival, a gente realmente teve um aumento substancial da quantidade de inscrições, né? Eu acho que foi principalmente por ter aberto para produções de curta-metragem digital, que a gente vê que as pessoas estão inovando muito e criando muito nos suportes digitais agora. Tem muita coisa boa circulando em todos os festivais e quando a gente teve no festival que é parceiro, nós, em Atibaia, que passa o vencedor de triunfo, vai para lá, participa de Atibaia. Os vencedores, né? São vários, né? Na verdade, é o melhor curta 35 que passa lá. Agora, com a gente adotando o digital, eu não sei como é que vai ser, se eles vão escolher entre um e outro, porque é um festival de curta, mas eles têm vários festivais associados e os vencedores desses festivais vão para lá. Então, lá tinham vários realizadores, tudo, e teve essa reivindicação, né? Quando a gente foi lá, foi apresentado enquanto festival parceiro, tudo, e eles reivindicaram, ah, a gente também quer ir para triunfo, a gente faz digital e tudo. E depois, aqui em conversas com o nosso presidente, né? Com o Luciano Azevedo e com o resto do corpo técnico da Fundarpa, a gente achou que era válido sim abrir, né? Para o curta digital nacional. E a gente foi realmente a categoria que a gente teve mais inscrições. Que legal! A gente, esse ano, observou também que a quantidade de produtos direcionados, assim, para o público infantil foi muito grande. Então, a gente criou uma sessão dentro do festival e vai instituir um prêmio que vai ser dado só pelo júri popular, também no mesmo valor da premiação do Melhor Curta Digital, de R$ 2.500,00, para o melhor conteúdo para a infância. Que legal! E esse júri popular tem uma coisa especial. Aí, vocês formaram o júri popular para o Festival de Triunfo de uma maneira bem diferente, né? Me explica como é que vocês formaram esse júri e como é que ele vai atuar durante o festival. Olha, a gente tem dois júris no festival, né? A Comissão Julgadora Oficial, ela é indicada pelas entidades que fazem esse processo de cogestão junto à Fundarp, que é a FEP, que é a ABD, o Fórum do Audiovisual. É uma indicação também da Fundagem, que é um parceiro desde o primeiro ano que vem trabalhando com a gente na produção desse festival e construindo ele, e da Fundarp. E no júri popular, realmente, esse ano, a gente... Ano passado, a gente já tinha levado um pessoal do Comunicando Culturas, que é um projeto de inclusão social, né? Através do Audiovisual, que a Fundarp encampou tudo dentro do projeto de células culturais. E esse ano, como esses projetos também cresceram, a gente tem o Desenhando, tem o Comunicando e tem outros projetos sociais também de inclusão desse jovem, a gente resolveu expandir. Em vez de levar só o pessoal do Comunicando, então a gente está levando o Comunicando, o Desenhando, o pessoal que está trabalhando na Casa da Cultura também, com Lula e Gonzaga, um projeto bem interessante também de desenho e animação. E também um pessoal de jovens também da cidade de Itibaúba, que está sendo trabalhado pelo cineasta, que chama José Patrício, que está fazendo um trabalho muito interessante, que inclusive está sendo adotado pelo FPE como curso de extensão, que é um trabalho de formação de plateia, formação contínua de plateia, que envolve mais de 100 jovens, tudo, e a gente esse ano está levando esse pessoal para lá para garantir o mínimo de pessoas que vejam toda a produção e têm uma visão do total, porque senão a gente fica só com as pessoas que vai numa sessão, não vai na outra, e depois opta por esse é o melhor filme sem ter visto tudo. Então a gente pelo menos tem um júri popular, que é popular, que é do povo, são pessoas que estão em formação, de olhar tudo. Isso, que estão entendendo de cinema e que para eles é maravilhoso também, porque estão entrando em contato com o que está saindo ainda. Esse júri, além disso, a gente também repetiu uma coisa que deu certo no ano passado, que foi o concurso de redação, realizado na Cidade de Triunfo com os estudantes. Da Cidade de Triunfo. Da Cidade de Triunfo, estudantes e o pessoal, e professores. Eles fazem uma redação, esse ano foi a importância da cultura na sua vida, e dentro dessas redações foram selecionados 20. Que integram também o júri. Porque a gente tem que envolver, lógico, a comunidade local, afinal de contas o festival é nacional, mas a população da cidade, aqui é a fitriã, tudo, e tem que estar realmente em parceria. E o Cine Teatro Guarani fica lá, depois do festival, inclusive vai receber novos equipamentos, não é? Exatamente, finalmente conseguimos, a licitação foi feita, está tudo certo. A gente começou já a conversar tanto com a Prefeitura quanto com o SESC, que tem um centro bem legal lá de turismo, esporte e cultura, e que eles também têm um conteúdo bom, o SESC a gente sabe de audiovisual, e também os projetos deles de dança, de teatro, tudo. E eles vão ajudar a gente nessa coisa da dinamização do equipamento, da programação, levando para lá projetos como o palco de iratório, e os outros projetos que eles têm, que o SESC tem, e também com os conteúdos que ele tem de 35mm, digital, tudo. Então vai ser um parceiro nosso lá para que Guarani continue, e que a população realmente tenha ele de portas abertas sempre, não só como um espaço arquitetônico, para as pessoas entrarem, e verem lá a arquitetura neoclássica, mas como, mas de fato, em verdade, como um espaço de cultura, que as pessoas possam usufruir e ter acesso às vens culturais nesse espaço. E muito importante, é o segundo cinema mais antigo em funcionamento em Pernambuco, né? É, na verdade ele não está agora em funcionamento, esporadicamente existem algumas ações, agora com o equipamento que está sendo colocado lá e vai ser deixado assim, a gente vai garantir o mínimo de uma sessão ou duas semanais. Para quem vive ali naquela região, o Sertão do Pajéu ganha um grande presente, né? Porque é importantíssimo para o povo da cidade. Também para os poetas, né? Porque o Sertão do Pajéu é conhecidíssimo como a terra dos poetas, né? Dos poetas populares, tudo. Então, que eles tenham aquele palco aberto para que eles realmente possam estar mostrando sua arte, fazendo seus projetos, né? Dinamizando o equipamento, porque só com a população junto a gente vai conseguir ter um equipamento que realmente seja a cara, o coração, a pulsação daquela região, né? A alma, né? É. Então, e a partir de amanhã começa o Festival de Triunfo, quem quiser assistir aos filmes, é só chegar, vai ser cobrado algum valor da entrada? Não, não, o festival é gratuito, como foi também no ano passado. As pessoas, o juro popular, lógico, tem os assentos garantidos, né? A comissão julgadora também, óbvio. E os realizadores que estão lá, né? Esse ano a gente tem 47 produções de competição e quase todas elas estão com representantes, vindo de 11 estados do país, né? Que ótimo. Do sul, do norte ao sul, realmente, eu acho que o nosso festival ele conseguiu, assim, já no segundo ano ter essa visibilidade nacional, porque tem chegado produções de vários estados, a gente tem aí 11 representados em produções e quem quiser assistir é só chegar meia hora antes, ou uma hora, eu tenho que ver esse direito, eu acho que é meia hora antes de pegar o seu ingresso. A gente também está com as oficinas, né? E, inclusive, tem uma delas, né? Uma delas aconteceu já semana passada, que foi exatamente para esse público do júri popular, que era para formar o olhar deles, discutir mais a questão de como apreciar o filme, tudo o que eles devem observar, de uma formação, principalmente o pessoal de Triunfo, que foi aprovado nesse festival de redação. Mas a gente vai ter uma outra oficina, que é Caçando Locações, que vai estar aberta, inclusive, até, acho que até no primeiro dia do festival, podem ainda procurar, a gente, amanhã, né, lá no Cine Teatro, porque a gente vai estar ainda escrevendo, que você leva a sua câmera fotográfica, leva o seu celular, leva a sua câmera de vídeo, e a gente vai fazer um exercício bem lúdico, junto com os realizadores também de todo o país, e com a população de Triunfo, né, com os visitantes que vão estar lá, sair em busca de locações, voltar ao olhar para a questão da locação, tanto cinematográfica, quanto publicitária e tudo. Para isso vem um facilitador, né, lá do Rio de Janeiro, que é um fotógrafo, o Flávio Ferreira, e eu acho que vai ser bem legal esse trabalho. Perfeito, Carla, obrigada. Obrigada também. Por tua presença. É isso, a partir de amanhã, todo mundo em Triunfo. Até lá.